Há exatos 20 anos, o Rio Grande do Sul experimentava um dos mais marcantes eventos meteorológicos da história. No dia 8 de julho de 94, boa parte do estado amanheceu coberta de neve. Hoje, o fenômeno não se repetiu, mas o frio e a geada estiveram presentes. O amanhecer desta terça-feira foi com céu claro e marcas negativas em Canela. O município registrou uma mínima de 0,06 graus negativos. Bom, então vamos ver como se o frio continua amanhã, Thiago. Nesta segunda metade da semana, as madrugadas ficam menos frias e o sol continua predominando. Amanhã, algumas nuvens aparecem no céu da metade norte, podendo provocar chuviscos isolados à medida que se espera a chuva sobre Santa Catarina. Mas olha, nada que cause transtornos. Os meteorologistas preveem que volte a chover aqui no estado apenas no domingo, dia que marca a esperada final da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, a região metropolitana tem tempo agradável. Faz 19 graus em Porto Alegre. O dia é parcialmente nublado no litoral sul, a mínima é de 8 em Rio Grande. No noroeste gaúcho, o sol predomina, mas com uma pequena chance de instabilidade passageira aqui nessa área. Faz 20 graus em Ijuí. Tempo ensolarado na região central. Faz 9 graus pela manhã em Santa Maria. Grande variação térmica na fronteira oeste. Mínima de 6 e máxima de 18 em Uruguaiana. E hoje foi o dia de semifinal da Copa do Mundo. E o Brasil, né? O Brasil sofreu uma agulhada histórica de 7 a 1 da Alemanha em Belo Horizonte. E antes, muita alegria, muita expectativa antes do jogo. E esta expectativa por mais uma vitória brasileira na Vila Cruzeiro em Porto Alegre também estava acontecendo antes de começar a partida. Era uma verdadeira festa. Antes do jogo, o clima era de alegria. Gente de todas as idades. Famílias inteiras vieram com cadeiras, bola de futebol e pipoca. Brasil! O projeto Viva Porto Alegre na Copa, organizado pela Prefeitura, promoveu diversas atrações durante os dias de jogos da seleção. Aqui na Vila Cruzeiro, a comunidade se reuniu logo no início da tarde para torcer para o Brasil e aproveitar a programação com shows e apresentações culturais. O objetivo inicial dessa festa foi a gente trazer um pouco de cultura, descentralizar para o pessoal não precisar ir na FanFest, no centro. Nós trazemos um pouco da Copa para a Cruzeiro, não só na Cruzeiro, mas as demais regiões também. Os moradores aprovaram. A programação está ótima. É maravilhosa, né? Não é sempre que a gente tem essas oportunidades e está sendo muito bom. E além da festa que houve, que vocês puderam acompanhar na Vila Cruzeiro, houve também uma grande festa na Vila Bom Jesus, que também com muita expectativa e, é claro, depois não é mesmo com tanta tristeza. Porque esta goleada de 7 a 1 da Alemanha sobre o Brasil na partida de hoje, pela semifinal da Copa do Mundo, deixou os torcedores incrédulos. Em Porto Alegre, alegria e desilusão foram sentimentos que se misturaram entre os gaúchos e também a colônia alemã aqui no estado. Nessa escola de língua alemã, a torcida já vislombrava uma vitória cheia de gols. No futebol, eu sou alemã. Desde pequeno, é natural. Em 2002, não consegui encontrar explicação para as lágrimas de ver a Alemanha perdendo para o Brasil. Para mim, é difícil hoje. Gosto muito do Brasil, mas eu sou da Alemanha e estou torcendo a Alemanha hoje. Com tanta alegria pelo desempenho da seleção adversária, fomos para a FUNFEST, atrás da torcida verde e amarela. Mas, antes mesmo do intervalo do jogo, muita gente já voltava para casa. Terminado o primeiro tempo do jogo, debandada geral da FUNFEST e com atenção especial da tropa de choque da Brigada Militar para que não dê confusão entre os torcedores. Que decepção desse time aí. Impressionante. Vemos felizes para cá, voltamos tristes para casa. Esquentar o pé em casa para ver se melhora. Está ruim, né? Não dá para ver esse jogo, né? O Brasil já perdeu, já era, já acabou a Copa. Quem ficou para ver o segundo tempo da partida, teve que segurar a aflição diante do reforço na goleada. Paciência, acontece, né? A equipe não estava bem preparada? Pô, o que é o Fred jogando? Sem gol da verde e amarela, nem para amenizar a derrota, o Brasil sai do Mundial... Sem palavra, dói, dói, dói e dói muito. Muito, 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 muito. É, mas a Copa não terminou ainda e temos que renovar a alegria e entusiasmo, porque vem aí o Oa Holanda, a Argentina contra o Brasil no sábado e temos que enfrentar mais essa ainda. O Jornal da TVE fica por aqui, mais informações nesta quarta-feira no Jornal da TVE, primeira edição, meio-dia e trinta e nós voltamos às sete e meia da noite. Até lá, uma boa noite para você. Jornal da TVE Jornal da TVE E aí